Olha que legal essa trança de hoje de crochê que a gente vai fazer. Venha aprender, porque dá pra fazer trabalhos incríveis com ela. Você um dia vai querer usar. Para fazer a nossa trança, nós vamos precisar de três tiras de argolas como essas aqui. Eu já tenho duas e eu vou fazer mais uma aqui no vídeo. Nós vamos começar o nosso trabalho fazendo um nó corrediço. Faço um E, passo o dedo e puxo. Passo a minha agulha e deixo a minha alça da espessura da agulha. Eu já conto o nó corrediço como a primeira correntinha. Então, vou fazer mais cinco. Então, aqui conto um, dois, três, quatro, cinco. Já contei como um ali. Seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Agora, eu vou pegar o meu fio e enrolar quatro vezes na agulha. Um, dois, três, quatro. Assim. Então, eu estou aqui com a minha laçada que sobe das correntes e enrolei quatro vezes, ó. Um, dois, três, quatro. Seguro e passo a ponta da minha agulha lá pelo nó corrediço. É importante não apertar muito o nó porque eu preciso dele aqui nesse momento. Laço e puxo mais uma alça para a minha agulha e vou arrematar essas alças de dois em dois, ó. Uma, duas. Arremato novamente. Uma, duas. Arremato novamente. Uma, duas. Arremato novamente. Uma, duas. Arremato novamente. Uma, duas. Veja que altura ficaram semelhantes. A altura das correntinhas está semelhante aqui do ponto que eu acabei de fazer. Pro meu círculo ficar bem redondinho, é importante que os dois lados estejam semelhantes. Então, você precisa, na hora que fazer as correntinhas, testar se ficou do mesmo tamanho. Se vai precisar deixar elas mais apertadas ou fazer mais uma correntinha pra dar a mesma altura do lado de lá. Então, já tenho o meu círculo aqui, vou subir uma correntinha e eu preciso fazer dentro desse círculo vinte pontos baixos. Assim, sem nenhum segredo, ó. Então, eu subi uma correntinha e fiz um ponto baixo, ó. Um. Dois. Três. Três. Não tem segredo, né? Eu vou fazer os vinte aqui, já tem três, não faltam dezessete. Quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar como está ficando. Já fiz meus vinte pontos baixos dentro do meu círculo e eu posso arrematar esse fio do início aqui. É importante que eu arremate, tá? Mesmo tendo passado aqui junto, porque como eu vou amarrar alguma coisa aqui no final, ou uma bolsa, ou um elástico pra fazer uma faixa de cabelo, ou vou colocar um botão pra fazer aqueles prendedores de máscara. Eu vou prender alguma coisa. Então, é importante que ele fique bem resistente. Pra ficar bem resistente, eu pego, ó, e passo com o fio, passo na agulha e vou passando aqui por dentro, ó, dos pontos pra ficar bem resistente e não lacear essa argola aqui. Porque, por exemplo, se for uma faixa de cabelo, uma alça de bolsa, um cinto, essa primeira argola, ela precisa ser mais forte que as outras. Então, é bom deixar um tamanho, assim, de uns, sei lá, dez centímetros, doze centímetros de fio e passar todo ele aqui na volta atrás, ó. Escapou, mas eu vou terminar de passar. Estou com a minha argola, já com os vinte pontos baixos feitos nela. Vou pegar aqui minha agulha e vou fazer um baixíssimo, ó, nessa primeira correntinha que está deitada e que tem um fio aqui, ó, que sai bem do meio dela. É aqui, ó, tá? É aqui que eu vou passar, ó, e fazer um baixíssimo. Assim, pra fechar o meu círculo. Agora, nós vamos iniciar nossa segunda argola. São seis correntinhas, como lá no início, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ficar assim. Já levantei minhas seis correntinhas. Agora, eu vou enrolar quatro laçadas na minha agulha, ó. Um, dois, três, quatro. Como eu já tinha feito na outra argola. Vou pegar a ponta da minha agulha e vou passar aqui, ó, na primeira correntinha que está deitada, ó. Aqui, exatamente, tá? Puxo uma laçada, ó. E vou arrematar de dois em dois, igual eu fiz na primeira argola. Dois, 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 e dois, ó. Os dois lados estão do mesmo tamanho. Agora, é a mesma coisa que nós já fizemos aqui na primeira argola. Subo uma correntinha e vou fazer, neste caso, dez pontos baixos até chegar aqui. Então, ó, só pontos baixos dentro da argola. Já fiz dois. Vou fazer até o dez. Quando eu chegar aqui, no décimo, eu volto. Fiz dez pontos baixos dentro da minha argola. Agora, eu viro o meu trabalho e passo o fio por baixo dele, assim, ó, tá? Passo a minha agulha pra lá. E vou fazer aqui, deste lado, mais dez pontos baixos. Ó, assim, tá? Já fiz um. Tenho que fazer dez. Aqui dentro deste lado da argola. Então, aqui, a única coisa diferente é que eu vou ter que passar o fio por baixo dessa emenda aqui. Porque uma argola, ela já está unida à outra. Escreve pra mim aqui embaixo o que você tá achando da aula. E se você já conhecia essa técnica de fazer argolas, que dá pra usar essas tiras de argolas pra outros trabalhos também. Não só pra fazer a trança, que fica linda e que dá vontade de fazer um monte de trança, porque ela é muito legal de fazer. É fácil. E quando a gente não sabe como faz, parece difícil. Mas ela não é difícil. Já fiz dez pontos baixos aqui. Agora, não tem mais novidade, ó. É um baixíssimo aqui na primeira correntinha deitada. Pra fechar a minha argola. A subida também não tem novidade. Seis correntinhas, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. E o lado de lá também não tem novidades. Um, dois, três, quatro. Venho aqui embaixo, passo a agulha na minha... Nesse ponto deitado. E arremato aqui de dois em dois, para os dois lados ficarem do mesmo tamanho, assim, ó. Sem novidades. Pra fazer a base da minha argola. Assim, subo uma correntinha aqui. E vou fazer aqui dentro dez pontos baixos, igual eu já estou acostumada. Fiz meus dez pontos baixos, passo o meu fio por baixo do trabalho, assim, ó. Tá? E vou fazer deste lado da argola, mais dez pontos baixos, igual eu já fiz na argola de baixo. Agora, acho que ficou fácil de entender. Nós já fizemos três argolas. Eu vou fazer o número de argolas que eu quiser pro meu trabalho. Se for um chaveiro, por exemplo, enfeite de chaveiro, pode ser três argolas. Se for uma faixa de cabelo, podem ser oito a dez argolas. Se for uma criança, podem, um bebê, cinco ou seis argolas. Então, vai depender... O número de argolas vai depender do tamanho que eu quero o meu trabalho. Se for um cinto, vai depender da cintura que eu quero fazer, né? Então, eu preciso medir. Eu meço quanto tem cada argola aqui e vou fazendo argolas suficientes pra atingir o número do meu trabalho, o comprimento do meu trabalho. Eu fiz a minha tira, no meu caso, eu estou fazendo com oito argolas, mas você vai fazer com quantas argolas você quiser, ou mais ou menos. Então, eu cheguei aqui na última argola, já fiz os dez pontos baixos aqui. Vou passar no topo aqui, ó, do início, né? Do outro lado e fazer um baixíssimo. E pra finalizar, uma correntinha, que vai ser o meu arremate. Puxo o fio aqui na minha agulha, parece que eu tô puxando muito, uma pessoa até escreveu que eu puxo muito, mas não. É porque como tá de pertinho, parece muito, mas não é muito não. Uns dez centímetros. E aí, eu aperto aqui pra minha argola não desfazer e vou arrematar esse fio com agulha de costura aqui por dentro, passar ele inteirinho. Mais de uma vez, todo esse fio aqui, ó, tá? Assim, pra ficar bem arrematado e a argola bem firme. Agora, vai começar a mágica. Nós já estamos com as três tiras de argolas. O início de todas tem que estar para o mesmo lado e o final para o mesmo lado. Agora, eu vou deixar só a minha primeira cor na mesa. Na mesa é mais fácil de fazer. Vou pegar a minha segunda cor e passar aqui, ó, essa argola aqui por dentro. Vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Aqui é o início da minha trança. Agora, eu vou pegar a minha terceira cor e vou passar por dentro dessas duas argolas aqui por dentro. Já fiquei, ó, até aqui com três alças trançadas, tá? Então, passei por dentro. Fui passando uma por dentro da outra até ficar desse jeitinho aqui. Agora, qual é a próxima cor, ó? Eu tenho marinho, cinza, azul claro. A minha próxima cor seria qual? Amarinho. Amarinho está onde? Está aqui embaixo. Então, eu vou passar essas duas para baixo. Para o marinho vir para cima, ó. Passo para baixo, passo para baixo, passo para baixo. E o marinho veio para cima, que é a próxima, minha próxima cor. Depois do marinho, quem vem? O cinza. Então, já estou aqui na próxima argola. Para eu passar o cinza para cima, eu tenho que passar essas duas cores para baixo. Porque ele está escondido lá embaixo, ó. Então, passo por dentro da argola, ó. Sempre olhando se não está torcendo, né? Aqui, ó. Passo aqui. Passo aqui. É bem legal fazer essa trança. É meio um quebra-cabeça, assim, para a gente, ó. Já está trançada até aqui. A próxima cor, qual que é? Depois do cinza. É o azul claro. Então, eu tenho que passar o azul claro para cima. Para eu passar ele para cima, as outras vão para baixo. Ó. Vai para baixo. E essa vai para baixo. É até legal desafiar as pessoas a fazerem essa trança, ó. Tá? Então, azul marinho, cinza, azul claro. Azul marinho, cinza, azul claro. Qual é a próxima cor? Azul marinho. O azul marinho está lá embaixo. Então, como é que eu trago ele para cima? Passando as cores que estão por cima dele para baixo, ó. Vou passando sempre por dentro da argola. Ó. Tá? Cheguei no marinho. Depois do marinho, quem vem? Depois do marinho vem o cinza. O cinza está lá embaixo. Ó, tá torcido, tem que distorcer quando eu vejo que tá do lado avesso. Tenho que passar esses aqui para baixo. Ó. Para baixo. Para baixo. Sempre por dentro da argola. Já apareceu o cinza. Agora, quem é a próxima cor? A próxima cor sempre é a que está por último. É o azul. Então, eu tenho que passar esse para baixo, ó. Por dentro da argola, sempre, ó. Por dentro da argola. Por dentro da argola. Cheguei no azul. Quem vem agora é o marinho. O marinho está lá embaixo. Então, eu tenho que passar esses aqui, ó. Por dentro da argola. Para o marinho vir para cima. Ó. Marinho. A próxima cor é o cinza. O cinza está lá embaixo. Então, para eu trazer ele para cima, eu passo as outras cores para baixo. Tá dando para entender? Escreve para mim se está dando para entender. Se você está gostando, se você achou divertido fazer esse trabalho. E o que você acha que fica legal com ele? Eu acho que fica muito legal fazer cinto, fazer alça de bolsa, fazer tiara. Fica muito legal. E fazer chaveiro. Faz pequenininho assim. Olha que bonitinho que fica. Né? Curtinho. Aí, põe uma argolinha aqui desse lado. Coloca aquele fecho de pressão. E desse lado aqui, põe a argolinha. Olha, fica muito legal. Fica chique, né? Aí, depois do azul, vem quem? Vem o azul marinho. Então, tenho que passar esses aqui, ó. Para baixo, por dentro da argola sempre. Apareceu o azul marinho. Depois do azul marinho, quem vem? O cinza. Então, vamos passar esse para baixo. Eu agradeço muito quem puder compartilhar em um grupo de crochê. Me ajuda muito. Eu fico muito motivada quando eu leio os comentários e sei que vocês compartilharam. Assim, eu fico animada para gravar novas aulas de ideias bem legais de coisas diferentes, que é o que eu mais gosto do crochê, fazer coisas diferentes. Aqui é o marinho, passo para baixo, passo para baixo. Quando eu passo para baixo, o que acontece? Ele vem para cima. Marinho. Depois do marinho, será que já deu para entender? Mas, também, já estamos chegando no final aqui. Ó. Cheguei no cinza. Depois do cinza, vem o azul claro. Então, para eu trazer o azul claro para cima, tenho que passar esses para baixo. Assim. Aí, o próximo é o marinho. O marinho está lá embaixo. Eu tenho que passar esses dois para baixo. Escreve de que cidade que você está vendo o vídeo. Eu adoro ler os comentários. Eu não consigo responder todos porque o Facebook me bloqueia, mas eu adoro ler o que vocês escrevem. Ficou muito grata e muito feliz mesmo. Obrigada de todo o coração por todas as mensagens carinhosas que vocês deixam para mim aqui nos comentários. Então, cinza. Agora, vem o azul claro, que tem que vir para cima. Então, vai para... Para baixo. Azul claro. E esse também para baixo. Aqui. Ó. E estamos chegando no final. Então, aqui, eu tenho que trazer o azul marinho para cima. Olha só se não é o quebra-cabeça. Aí, o azul claro fica aqui. E o cinza... Vem para cima. Assim. E chegamos no final. Aí, aqui, o final vai depender do tipo de trabalho que você quer fazer, né? Inclusive, dá para fazer ele circular. Eu estava vendo, ó. Olha aqui que legal para fazer alguma coisa assim. Eu pensei até numa guirlanda daria para fazer. Acho que ano que vem eu vou fazer uma verde assim. Olha que lindo que fica. Dá para enfeitar muita coisa legal, né? Dá para fazer pulseiras, colares. Acho que tiara fica muito lindo fazer. Aqui, ó. Eu adorei. É uma delícia de fazer esse trabalho. Escreve aqui embaixo o que você achou. Se você gosta de coisas diferentes de crochê. O que você acha que dá para fazer? Eu achei muito legal essa técnica aqui. E alça de bolsa. Olha que show de bola que fica. Muito, né? Cinto, então. Olha fazer um cinto para vestidos normais de tecido, né? Fica muito legal. Dá para fazer até amarrado com um tassel aqui pendurado. Muito show. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. que tenha sido interessante e que eu tenha conseguido ensinar de uma forma clara. Escreve aqui embaixo para mim o que você achou. E eu mando um abraço bem apertado e bem carinhoso. Junto com tudo que tem de melhor dentro do meu coração. É o que eu desejo para você. Tchau. E até a próxima. Eu agradeço muito, mas muito, se você compartilhar em um grupo de crochê. Tchau. E a gente se vê em breve.